Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos fazer o bolinho rosquinha, é a rosquinha mais gostosa do Brasil. Vavó Armancida vai fazer aquela rosquinha deliciosa para tomar junto com aquele cafezinho. Não vi, não conheço alguém que tenha feito uma rosquinha melhor do que a da Vavó Armancida. Vamos lá pessoal, tudo no olhômetro, ingredientes, meio quilo de farinha de trigo. Não vou ter a receita em mãos, vamos lá. Quantas colheres mãe, se ela vai falando? Meio quilo. Suave. O que a senhora faz sempre? Não, se eu faço lá na minha casa é diferente porque o Gilberto dá de coisa a gosto. Então suave. Quantas colheres ela colocou aí? Umas quatro colheres de açúcar. Uma pitadinha de sal. Vai falando que a gente pega. Tem uma colher maior se a senhora quiser também. Rosquinhas deliciosas. Faz tempo que eu estou vivendo esse vídeo. Vai leite. Abre a geladeira aí que você pega o leite. Dois ovos. Pouco de óleo. Pouco de óleo. Essência de baumilha. Essência de baumilha. Essência de baumilha, pessoal, pode caprichar. Isso aí. Anderson, vem ajudar a vovó aqui. A vovó quer o leite. Leite. Tá. Fermento. Fermento. Pega uma colher, por favor. Tem a colher dentro do açúcar, mãe. A colher que você tá querendo, tá dentro do açúcar. Fermento. Não é? Na gaveta tem, colher de sobremesa. Pronto. Com cabo. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Três colheres de sobremesa. de fermento. É que minha mãe faz tudo no olhômetro. Leite. Ela colocou... Dois dedos de leite, mãe? O que você acha? Não. Meia xícara, mãe. Meia xícara de leite. Vai colocando. Vai ficar no leite. Vai colocando o leite até achar o ponto da massa. A minha mãe não... É tudo no olhômetro. Eu peguei aqui. Ó. Ficou uma delícia. Fica... Tem gente que vem visitar a minha mãe. Antes do... Do bom dia pergunta. Tem... Tem bolinho? A Mônica. A Mônica. Eu vou lá visitar ela. Isso. Daqui a pouco ó. Pronto. Agora é só deixar... Só a massa. Isso. Acrescentou... Acrescentou mais um pouquinho de massa. Um pouquinho de leite. E a massa ela tem que tá praticamente colando. Meia... Meia grudenta. Não totalmente solta. E não totalmente firme. Não. Tem que ficar... Sem tá grudando. Sem tá grudando na mão? Sem o ponto. Então vamos ver qual é o ponto aqui. Ah, o ponto ela... Vocês não querem que não tá açúcar não, né? Não. Pra quem gosta daquele bolinho bem doce, pode colocar bastante açúcar. No Gilberto eu coloco bastante açúcar. Que ele... Ele gosta... Me encorda açúcar. Bem doce. Então o ponto da massa... É uma massa praticamente seca. E não totalmente seca, né mãe? Então, pra fazer o bolinho de chuva... Já tá no ponto. Já passou. Com a mesma massa dá pra fazer o bolinho de chuva. Dá, né? Dá. Aí pessoal, uma dica bacana ó. Com a mesma massa faz o bolinho de chuva. Só que o ponto da massa é um ponto diferente do que a rosquinha. O bolinho de chuva da minha mãe também... Nossa, é uma delícia, né? Nossa, todo mundo... Rosa branca. Depois deixa um... Depois manda pra nós aí uns kits. E tá lá que depois manda pra gente uma caixa de leite. Doutor Otiker, depois manda pra nós um negócio aí. Lisa, depois manda pra nós um negocinho. Arrifarma Balmília. Depois manda um kitzinho pra nós aí também. E farinha rosa branca. Depois manda um kit de farinha pra nós aí também. Olha, é uma massa... Ela tem que ficar praticamente... É, não grudando na mão. Não grudando na mão e quase no ponto de estar seca, né? Ela quase seca. Depois vocês vão ver porque tá quase seca. Né, mãe? A mãe já jogou uma farinha ali na... Na bancada, no mármore. Pra depois ir enrolando a... Mãe, eu sei que a senhora tem. A senhora tem essa receita anotada no caderno, não tem? A senhora sabe onde é que tá essa receita anotada no caderno? Ah, eu tenho um... Ah, eu tenho um... Mas eu não tenho mais do jeito que era. Na verdade é o seguinte, a minha mãe alterou a receita do jeito dela. E é claro que ficou... Ficou melhor, ficou gostosa. Ficou mais gostoso do jeito que a minha mãe faz. Ficou mais gostosa. Ficou mais gostosa do jeito. Ela não tá no ponto ainda. É nada. Ela não tá no ponto ainda. Vamos lá. Vamos buscar o ponto. Minha mãe não achou o ponto da massa ainda. E tá acrescentando aqui farinha. Isso aí, pessoal. Enquanto ela achar o ponto... Enquanto você não conseguir enrolar a massa, não tá no ponto ainda. Minha mãe tentou fazer ali um enroladinho, né? Enrolar. Não deu ponto ainda da massa. Pessoal, depois eu vou deixar a receita na descrição, tá? Mas a nossa receita é olhômetro mesmo. E vocês aí vão se aperfeiçoando na hora que vocês forem fazendo também. Depois dá um like pra irmã Cida. Uhum. Depois fala, ó. Estou assistindo. Depois vocês falam de qual cidade vocês estão assistindo. Ó, pra tomar um café de manhã ou um café à tarde, não tem acompanhamento melhor. Vai ficar sem açúcar. Dá pra colocar? Vocês não gostam de açúcar, né? Não, a gente não liga, não. A gente quer comer coisa gostosa. Ainda dá pra acrescentar um pouquinho de açúcar? Dá? Dá. A gente quer coisa gostosa. A gente não quer saber se... Quer colocar mais um pouco de açúcar? Quero. Vamos colocar mais um pouquinho de açúcar. Joga aqui. Tá. Mais uma? Não, tá bom. Como a minha mãe acrescentou bastante farinha, farinha de trigo, ela acrescentou mais um pouco de açúcar. A gente quer saber de negócio gostoso, mãe. Hum. Depois a gente vai pra academia e a gente... A gente queima tudo. Esses açúcar aí. Tava falando isso de esquentar o óleo. Pra deixar o óleo aquecendo, né? Não, vai esquentar também. Não, vou chamar meus... Seus ajudantes. Ajudantes. Você tem ajudantes. Andros. Oi. Ariane. Quem tá livre aí? Os dois. Coloca óleo na frigideira. Coloca bastante, hein. Mostra o nível de óleo pra vovó. Tem que colocar bastante, tá? Tem que colocar bastante, tá? Tem que colocar bastante, tá? Então, minha mãe achou. A massa, ela tá... Ela não tá colando mais na mão, tá? Ela não tá grudando mais. Na mão. Tá bom. Coloca lá pra esquentar. Isso. Já liga o fogo lá, por favor. Tá. Aê. Meu mãe tá fazendo agora as rosquinhas. Pessoal, no meu vídeo, todos os meus vídeos aí, o pet, ele late, ele faz barulho. Vai prendendo, hein, Andros. Tá prendendo aqui, ele vai. Ariane. Ariane também, hein. Pessoal, óleo. Olha, ó. Também pega papel, toalha. Já tá lá do lado, na microondas. E o que mais? A minha mãe que é um tapo-air de Andras De alumínio? É, porque de prástico vai... De alumínio a gente não tem Na frigideira? Não Vai no tipo de plástico mesmo É que tem que tomar um lugar pra não derreter Não vai derreter não Sob a supervisão da Bermansilha Andras, guarda o sol aqui também, por favor Pode guardar o açúcar Pode guardar o leite Aí tá lá que vai não mandar o negócio pra nós depois Espera aí, segura aí, segura aí Deixa eu dar um zoom aqui Agora deu A Rifana Vai mandar um negócio pra nós depois E a rosa branca Vai mandar depois um kit de farinha pra nós Quem quiser ajudante emprestado Depois pode levar o Andras Mas você também aprendeu, né? Eu também aprendi O próximo eu vou fazer Se ela aprendeu com quem, mãe, essa receita É... A prima da Sônia É a irmã dela que deu essa receita Eu gostaria de aprender a ficar bem padinha Esse fogo aí é rápido, né? É? É, baixa Pode colocar aí? Pode Mas vocês não dá pra vocês tomar conta, tá? Porque eu tô aqui Eu deixo pra depois Faz Faz mais duas rodelinhas Que eu já vou pausar o Vild aqui Então meio quilo de farinha Se tiver bastante gente na casa Faz um quilo Eu vou deixar um quilo de farinha Vou colocar lá Vamos colocar lá Beleza A melhor parte né? o açúcar também o açúcar não vamos usar fala pessoal tá aqui ó, finalizando os bolinhos tá? para quem curte e para quem gosta canela com açúcar e esses tradicionais sem a canela e sem o açúcar tá? o bolinho mais gostoso do Brasil as rosquinhas mais gostosas do Brasil são essas daqui tá bom? dá tchau pessoal mãe tchau pessoal curte, dá um like e ó bom apetite bom acompanhamento abraço